O que a minha princesa está fazendo aí? Que cor você prefere? Eu acho que sou mais habilidoso para fazer coquetéis elaborados. Eu vou mandar os convites amanhã. Tem certeza de que não quer convidar mais ninguém da sua família? Não. Eu não mantive contato com nenhum familiar. Mas e o seu pai? O que tem ele? Desculpa, é que eu pensei que talvez você quisesse fazer uma homenagem para ele no casamento, mas se é doloroso para você, não tem... Você é a mulher mais doce desse mundo. Mas o meu pai não era uma pessoa muito sentimental. Ele não ligava. Ah, desse aqui eu gostei. Esse aí. Tá bom. Gostei. Ô, Roger. Calma, rapaz. Te liguei pra caramba, viu? Isso aí é por causa do que o Serrano disse? Sabe que não pode acreditar em nada daquilo, né? Mas era verdade. Eu menti pra Miranda... E ela sabia o tempo todo. O que ela sabia? Sobre o que mentiu pra ela? Sobre tudo. Ela me deu a chance de falar a verdade... E eu não falei... Na minha opinião, você não queria ela envolvida na sua escuridão. Você estava... Protegendo ela. Ah, eu também achava isso. Só que não deixa de ser uma mentira, né? E ainda assim, ela se casou com você. Porque ela te amava. E é o seguinte. Se eu soubesse... A metade do que eu sei sobre você hoje... Eu teria pulado fora. Ah. Ô, Roger. Eu sei que você não veio aqui só pra me consolar, não. Desembucha, vai. Eu vim, sim. Na verdade, eu vim te buscar. Vamos dar uma prensa no Serrano. Vamos descobrir pra quem ele tá trabalhando. Aí. Refresca aqui a minha memória. O meu atual capitão não mandou o meu futuro capitão ficar longe desse cara? O seu futuro capitão entendeu isso como apenas um pedido. Bom precedente. Ele, eu tô dentro. Como meu futuro capitão, eu preciso informar que eu não estou em condições de dirigir, entendeu? Sabe que qualquer dia eu vou te mandar embora, né? Isso eu já tô careca de saber. Olha só. Olha, o jovem Leo Guedes. Vamos lá.